Xande Avião e Solange Almeida fazem as pazes e cantam juntos após briga judicial milionária. Isso aconteceu durante a farofa da GQ. Xande Avião e Solange Almeida se apresentaram juntos pela primeira vez depois de quatro anos. Os fundadores Avião do Forró estavam brigados desde 2017 por conta de um processo judicial movido pela cantora. O reencontro, porém, foi promovido na farofa da GQ. Xande e Solange se abraçaram e recordaram vários sucessos do antigo grupo forrozeiro. Os fãs do extinto grupo Aviões do Forró acordaram em festa na terça-feira. Tudo isso porque, na madrugada, Xande e Solange fizeram as pazes depois de quatro anos. Os dois estavam brigados desde que a cantora que emplacou o hit Eclipse do Meu Coração abriu um processo contra os representantes da banda para reaver uma dívida de cinco milhões de reais referentes à cota de participação de quando eles eram sócios. O reencontro aconteceu na farofa da GQ, festa promovida pela influenciadora, que chorou no palco ao presenciar o retorno da dupla. Xande se apresentava no evento e chamou Solange para subir ao palco. Xandinho e Solange, como eles costumavam se chamar nos shows, se abraçaram e entoaram diversos sucessos que emplacaram juntos à frente do aviões, como Estando com ela e pensando em ti, Ei gatinha! Confiram o vídeo! E aí, eu não sei vocês, eu quero que tenham saído! Eu tô todo arrepiado! Meu Deus! Se não é um pouco está pra onde, vai! Meu Deus do céu! Solta! Emocionada, Solange, que atualmente está casada com o empresário Monilton Moura, fez reflexões sobre a trajetória ao lado do ex-parceiro. Quem me conhece, conhece Xande, a gente ficou junto quase 15 anos. Foi o meu casamento mais duradouro. Isso é verdade. Ele sabe disso, eu sempre falei. E tipo assim, como qualquer casal, a gente briga, a gente chora e a gente se ama. Não, nem sempre tudo é flor, minha gente. Tem os percalços no meio do domingo. A gente nem sempre concorda com a opinião do outro. E alguns casais se separam. Como eu, em 2015, 2016, eu encontrei uma pessoa que eu conheci através do avião de Colôs. Que foi o Monilton. Que a gente se conheceu. E é o cara. A gente ama. É o cara. É. A gente se conheceu, a gente namorou. Aí a gente terminou. Eu terminei. Ele fala, eu não terminei com você. Foi você que terminou comigo. Tudo bem, terminei. Aí, com em cima, já estando. Me casei com essa gestão. Essa gestão não deu certo, porque hoje em dia eu tinha a gestão. E aí a gente voltou. Que os casais, eles podem acabar e podem voltar. A minha história com o Monilton não tinha acabado. Como eu tenho certeza que a minha história com o Xande não acabou. Hoje está escrito em 200 anos. Xande só nos separou, deram tempo. Pois é. Os nomes dos artistas figuraram entre os cinco assuntos mais comentados no Twitter. Então é isso, pessoal. Se você gosta desse tipo de vídeo, já vá deixando aí o like. Você que não é inscrito, se inscreva. Tá bom, pessoal? E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.